Abrindo várias janelas, você pode acompanhar as mudanças de preço de vários ativos ao mesmo tempo. Assim como você pode estudar em detalhes a tendência de um ativo. Para isso, é necessário abrir o mesmo ativo várias vezes e em cada janela observar um período de tempo e um intervalo de velas diferente. Negociações em modo multigráfico serão úteis também para os que usam estratégias de gerenciamento de capital. Indicando em cada janela um valor de investimento diferente, não será necessário alterar este valor manualmente a cada compra. Traders profissionais usam frequentemente os multigráficos para monitorar ativos interrelacionados. Por exemplo, a coroa norueguesa é uma moeda de commodities e seu preço depende em partes do ativo Brent Oil. Ao abrir esses dois ativos ao mesmo tempo, você poderá visualizar a relação entre eles. A isso, muitos traders acrescentam o indicador Parabolic SAR, que ajuda a definir a mudança da tendência. Se as marcações do indicador encontram-se abaixo do gráfico, é provável que a tendência seja de alta. Se as marcações encontram-se acima do gráfico, é provável a tendência de baixa. Isso dá a você um panorama mais objetivo para a tomada de decisões. Sucesso nas negociações na IQ Option.